Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira? É! Do Jardim Zoológico! Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Prova David Brumann quer mais Eu quero sempre mais Tu queres é sempre mais Projetos e ambições Surreais A digressão de sangue e mármore vai passar em todo lado Baby, fui chamado a tribunal Entrei num negócio e correu mal David Bruno, na estrada Esse homem chama-se Sequeiro É um marulista muito rico Esta sexta-feira, às 19h Eu vou sair daqui e vou ligar Vou ligar a minha jurada, aos meus pais Vou dizer, olha mãe, eu tive que ao vim Não tira três Não tira três Suave cantoneira, acabamento em mármore Eu sou Sequeira Sequeira Roda pé polido a jato areia Beijo Bahia, roço Verona Suave cantoneira, acabamento em mármore Eu sou Sequeira Sequeira Encastrado ou embutido na madeira Se o cimento está fino, bota areia Dois camiões de sangue e tijoleira Meto-te andar à roda betoneira Cimento, cola, silicone, esmalte Para a semana está pronto, não se exalte Sociedade unipessoal Sou misterioso, tipo Santo Graal Suave cantoneira, acabamento em mármore Eu sou Sequeira Sequeira Sou amor, não tenho idade Eu quero amar até morrer Pastilha azul à noite, paixão até amanhecer Cheiroso e assiado, como aos gatos Diz o ditado, popular Velhos são trapos Mário Sequeira Natural da Junqueira Vilar do Paraíso, sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Luanda Bena no Jatama, Sous Madeira Mário Sequeira Natural da Junqueira Vilar do Paraíso, sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Luanda Bena no Jatama, Sous Madeira Mário Sequeira Nascido na Junqueira Vilar do Paraíso, sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Luanda Bena no Jatama, Sous Madeira Suave Cantoneira Suave Cantoneira Difícil de encontrar Pedras puras, preciosas Mentes gananciosas No luxo do meu lar Eu quero sempre mais Tu queres é sempre mais Projetos e ambições Surreais Se a vida são dois dias A hoje e o amanhã Embrulhados em seda No divã Suave Cantoneira Suave Cantoneira Suave Cantoneira Suave Cantoneira Fornecedor exclusivo acabamentos de primeira Suave Cantoneira Acabamento e mármore preto Eu sou sequeira Marmoreira Roda pé polido a jato areia Jato areia Beijo a guia Roço veirona Suave Cantoneira Acabamento e mármore preto Eu sou sequeira Sequeira Chama-se tema de sequeira Aí está a DB com o Rui Reininho Emissão muito abordada Não só por mim Mas também pelos seus muitos seguidores Quero aqui cumprimentar DB Que está justamente nos estúdios No Monte Virgem Olá DB Estás bom? Olá, boa tarde Em direto da Terra Mãe É verdade Onde eu nasci E tu também Rimou E é verdade Nascemos ambos Em Gaia Eu em Mafamudo E tu também Digo eu Não sei Também nasceste Não É a maior tristeza da minha vida A minha mãe decidiu ir ter-me À maternidade do Julio Diniz ao Porto Foi-me fazer isso Mas pronto O que é que se há de fazer? Há coisas piores Sabes que estava a ouvir este tema E tu navegas por cenários e imaginários Que muitas vezes se cruzam com os meus E outro dia estava a pensar E aquilo que os vendedores de automóveis Significavam nos anos 80 Havia um estigma Havia um estigma em relação Aos vendas de automóveis Que eram os altrabões E isso Hoje em dia são os empreiteiros Não é? Não há ninguém Que tenha obras em casa Que já não tenha tido Um problema com empreiteiros E eu sei do que falo É verdade Mas olha O que é que está a acontecer com os empreiteiros? Está mais difícil o negócio Mas eu posso dizer que eu acho Que os vendas de automóveis São igualmente altrabões Nos dias de hoje E eu posso dizer de um duelo Agora que falaste isso Em uma história boa Eu tive um duelo com o vendedor de automóveis Um duelo de Chico Espartice Como assim? Eu tinha um carro que não travava Quer dizer Travava mal É o carro que eu usei até Para fazer a capa do meu disco Reia Shopping Que era um Opel Tigre a preto Sim, sim, sim Apá, aquele que carregavas Não é que não travasse Mas tu tinhas que carregar mesmo a fundo E o carro não travava Ia travando, percebes? Esse pequeno problema Eu tentei resolver aquilo A minha primeira forma de resolver o problema foi Vou rifar o carro, não é? Porque é assim, imagina-se 10, 10 euros E de sair o carro Os travões não funcionam Pronto, olha, paciência Também foram 10 euros, percebes? Só que se alguém vai morrer A culpa é minha Então decidi fazer troca do carro, percebes? E ninguém o queria Até que um dia Há um indivíduo Daqueles indivíduos Que compram e vendem carros A título pessoal Percebes? Há muitas agentes a fazer isso Que diz Eu fico com ele Porque eu queria trocá-lo por um Volvo Avelhote Ele disse Eu fico com ele Para a secar Eu passei lá E disse Quer dar uma volta? E ele disse Não, não, não Eu conheço O carro é bom E eu Ui Quer dizer que o dele Ainda deve estar pior que o meu Mas nenhum dos dois vai falar Eu não vou dizer Ah, mas eu quero Porque senão ele vai dizer Que também quer andar no meu Então fez-se-lhe um silêncio E claramente percebi O que é que os dois estavam a pensar Que era Ui, o teu está todo arrebentado Mas o meu também está Quem é que ficará a perder? E ficámos naquele impasse Apertámos a mão Toma a chave Deixava E fomos embora Pronto Acontece que ele ficou a perder Porque o meu O dele O que tinha era tipo Cosméticas Ou seja, ele disse Que tinha os travões novos Não tinha Só tinha polido Ou seja, tinha muito desgaste Não estava impecável Mas o meu tinha um problema E passado um tempo Ele mandou-me uma mensagem A dizer Grande negócio Que fizeste, colega Só assim, não é? Que além do negócio Já sabe Voltei bem a calha mal Portanto, os vendedores Continuam a ser iguais De carros É a mesma coisa No entanto, as pessoas Já não se referem a eles Com a desconfiança Que referiam ali nos anos 80, 90 Isto para os vendedores de automóveis Que nos estão a ouvir É verdade Agora, empreiteiros Más notícias Toda a gente tem problemas Com os empreiteiros Nos dias atuais A desculpa é sempre a mesma Que têm muito trabalho Que querem aceitar tudo E fazer tudo ao mesmo tempo Mas a verdade É que depois falham tudo Ao mesmo tempo Aceitam tudo, não é? Aceitam tudo E depois não conseguem concluir nada E toda a gente tem um impasse Aliás, eu convido Todas as pessoas Que estão a ouvir este programa A contarem uma história de empreiteiros Não é que seja esse o tema Não é O tema é justamente David Bruno Mas é um excelente tópico É um excelente tópico E um dia Eu farei Eu farei quando acabarem As obras da minha casa Pelas razões que facilmente adivinharão Farei um programa Dedicado só A empreiteiros Eu estou em obras Desde julho de 2020 Agora pensem nisto Bom Dizer que Debe estar aqui Não é a primeira vez Não será a última Eu presumo Para falar de uma tour Que se vai iniciar agora Tu tiveste um verão De sonho Não é? Foste a todos os festivais Importantes Estamos a falar De Primavera De Superbock Mais Para onde é que andaste? Como é que foi teu verão? Olha, nem me lembro Mas Primavera Superbock Muitos Muitos Nem te sei dizer Já nem me lembro Acho que foi a quase tudo Não me lembro E depois repetes Exatamente os que eu disse Isto é não É a empreiteiro Percebes? Sim, sim, claro Não, não me lembro Mas toquei mesmo muito Foi a muitos sítios Deve ter sido o verão Que toquei mais na minha vida Pronto E agora estou a retomar O ativo E vou andar a tocar por aí Até ao verão Tenho uma série Uma série de batas Onde é que vais? Olha Vou começar agora Dia 14 de janeiro Em Braga Em ensaios de cor No Teatro Circo Depois no dia 9 de fevereiro Primeiro concerto a sério Em Gaia No Auditório de Gaia Esgotou-o em menos de 24 horas Estou a ver se consigo abrir E acredito que sim Uma segunda data Percebes? No Auditório de Gaia também Claro É esse vou Tens que ir Sim, tenho que ir a esse Eu entro-se Fiquei sem ligação Será que isto é um problema? Espera, espera Está Ah, agora sim Será que estás a mexer Em alguma coisa? Não Não, não estou Ok, ok Estás a ouvir? Agora sabes Estavas tu a dizer Que iaes a Gaia A mola do microfone Está fraca Aqui no Montavis Será da mola fraca? É possivelmente Da mola fraca Do microfone Mas eu seguro Com a mão Para ela não cair Bom O Coroge Club Que é um evento De paredes de cora De inverno E depois mais à frente No dia 3 de março Em Barcelos A primeira vez em Barcelos Sabem que é a terra Do meu guitarrista O Marquito Marco Duarte Que é muito importante Nos concertos ao vivo É metade E depois Dia 15 de abril No Tivoli Em Lisboa Olha Caiu aqui o meu micro Caiu 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 porque eu estou a usar O meu telemóvel Como Para passar o vídeo Não é? Vou mandar a fatura A RTP No final aqui do Claro Alegre de equipamento Portanto Muitas datas Dizem que as pessoas Podem ir ao meu Instagram Estão lá E mais vão surgir Entretanto Mas não estavam confirmados Quando não saíste Portanto vou andar por aí A tocar Este álbum Tu és conhecido Por teres muitas Muitas ideias Aliás nós já Já realizamos Uma delas Uma ideia tua Que era o Concurso do Rás Branco Que foi um Enorme sucesso Teve uma edição No Porto E outra aqui Em Lisboa Com o Júlio de Luxo Onde estava Quem é que estava? Estava Fernando Mendes Estava o Rodrigo Castelo Estava a Guada A concorrente Guada 2024 O pessoal sabe quem é Ativista dos direitos Depois Tínhamos A Marlene Vieira A Marlene Aquela rapariga da Maia Que estava no Masterchef É assim um bocado Resultou a dizer Mas é assim que eu me lembro dela A chefe da Maia E quem mais? Estamos a esquecer do nome Mas vamos já recuperar Pois é Dibê Tu tens várias ideias Aventuraste-te Num último CD Que era uma espécie de novela Com crime Com ação Com ganância Que existe sempre Numa novela Tem que haver E também te rodeaste De algumas pessoas Entre as quais O Reininho No qual Eu me sinto até Um bocadinho responsável Porque És o padrinho Eu sou o padrinho Desta união Porque Na verdade Muito antes de vocês conhecerem Já eu falava ao Reininho A dizer Tens de conhecer David Bruno Mas quem é o David Bruno? Espera Que isso vai acontecer E aconteceu mesmo Depois Gisela João E ainda O Marlão dos Azeitonas Gostavas de fazer Uma novela Sem ser áudio Uma novela mesmo Eras capaz De entrar numa novela? Olha Alvin Eu acho que posso Já dizer isto Com alguma certeza Só falta quase Este projeto Vai ser uma minissérie Mas onde? Na net? Ou vai evoluir Para o formato televisivo? Com o apoio Da RTP Ah ok Mas como o contrato Ainda não foi assinado Não poderei dizer mais Ok Não será na televisão Na net sim Ok Mas está prestes A acontecer isso Sabes cá Alguém Outro dia dizia E é verdade Que à medida Que as televisões E o meio em si E os grupos Percebem Que na internet As coisas vão ganhando Um outro protagonismo Os orçamentos Que vão dando Vão também ser Cada vez mais Como diria Generosos Isto é Antes havia muito Ah é para a televisão? Levam aqui 100 mil euros Isto é para a net Estão lá 1.500 euros E isso vai acabar Porque eles vão perceber Que os produtos da net Vão ter que ter A mesma qualidade Quase que A nível de televisão Quase não Mesmo Pois tem Faz sentido o que eu estou a dizer Pois faz Eu só tenho a imensa pena De não ter ouvido Esta conversa Na altura da candidatura Em que fiz o budget De uma série Está um bocado tarde Que agora já não posso Sim mesmo Fernando Alvim Disse que Eu tinha uma ideia Fui entrevistado pela Inês Menenses Inês Menenses Que ainda não conhece Mas vai acontecer Então eu estava sendo Deixado por ela E estava a dar uma ideia Que eu já tenho algum tempo E se calhar estamos no sítio certo Para essa ideia ter viabilidade Que era haver um canal Que se chama RTP Futuro E a RTP Futuro Era justamente isso Era um canal Onde as pessoas Só experimentavam Todo tipo de programas E quem visse A RTP Futuro Tinha que ter Alguma tolerância Àquilo que ia ver Não é? Que é óbvio Eles estão a experimentar coisas É um laboratório De experiências Então podia haver Sérias experimentais Programas experimentais Tudo E depois O que fosse bem sucedido Na RTP Futuro Podia ir Para a própria RTV Que é Mas isto resultou Não é? Esta experiência resultou Era uma espécie De morangos com açúcar Para todos os domínios Estás a ver? As pessoas experimentavam mal Outras não Mas depois havia ali talento Não é boa ideia Eu adorei Tu fazes a base De morangos com açúcar Porque os morangos com açúcar Olha lá Os morangos com açúcar No laboratório Era um laboratório Eu percebo Representam muito mal Então aquelas pessoas Estavam no início Da carreira delas Claro E muitas delas Hoje em dia São atores de mão cheia Sim Outros são de IG Por aí Outros nada Há tudo Há tudo Uma pessoa que não passou Pelos morangos com açúcar O que é raro É o nosso convidado De segunda-feira Bordalo II É um artista que As pessoas incomodam-se Com o grafite fora do sítio Mas mamam publicidade A tempo inteiro Em todo o lado Mas se Bordalo é II Quem será o primeiro? Foi uma das minhas Maiores influências Sim Como pessoa E refletem-se como artista Não importando Quem seja Bordalo II Para nós Será sempre o primeiro Mas enquanto criativo Sei lá Tu estás em processo Que não para Portanto Tu estás sempre a criar Mais coisas novas Esta segunda-feira Ouçam primeiro aqui O segundo Bordalo Às 19 horas Na Antena 3 Uma pergunta Investes em arte DB? Não Infelizmente não Estás mal É um bom negócio É um bom negócio Mas também é preciso ter Capital para investir Sim, é verdade Mas é muito raro Para a arte Desvalorizar Com certeza Sim Mas também é preciso Muito dinheiro Para investir em arte A sério E podes ter sorte O artista morrer E valoriza muito mais A peça Está aí uma ideia Não é? Está aí uma ideia Para um episódio De uma novela O homem que comprava A arte aos artistas E matava-os Sim, sim Só para valorizar Ganhar dinheiro O Jack the Ripper Será que já aconteceu De certeza absoluta Ouvintes da Provaral Já perceberam David Bruno É o nosso convidado de hoje Vai ter uma intensa digressão Que vai passar um pouco Por todo lado Tem um disco novo Que no fundo É criado Inspirado Numa espécie de novela Onde se queira Tem um papel principal Criamos mensagens Não só sobre empreiteiros Mas sobretudo Quiserem na vida Através do nosso WhatsApp Que é este É o 960386272 Na prova oral Na WhatsApp Na prova oral Manda outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 960386272 Manda lá o vídeo Uma amiga minha Que está em Düsseldorf A ouvir esta emissão Acaba de me enviar Uma mensagem Que diz Porquê que o David Bruno Escolheu o Ouvintes Tem algum significado especial? Eu já explorei Outras zonas de Gaia Não é? Mafamude Miramar Etc E o Ouvintes Pareceu-me O cenário ideal Para acontecer um crime Um crime De uma cena Tipo policial E também porque Eu queria escrever algo Sobre a Prio Da Vintes A Bomba Que é um local Muito icónico Naquela zona Onde eu ia comer Paniques E a Prio Estava na história Sabes que a Prio Tem paniques Mistos Sempre a saírem E eu passava lá Sempre a seguir ao futebol Para comprar paniques E disse um dia Isto vai ser o epicentro De uma história maior De algo maior Devia haver um mapa Com uma ilustração cuidada Que desse pontos Absolutamente essenciais Para as pessoas Quando visitassem Gaia Terem que Passar por ali Sei lá Aquela Como é que se chama Que tu já abordaste Nos teus temas Aquela igreja onde há Aqueles rituais A Capela do Senhor da Pedra A Capela do Senhor da Pedra Aquilo é Claramente é uma coisa Que as pessoas têm que conhecer Sei lá Um sábado Ou uma sexta-feira Ali ao final da tarde Início de noite Há ali rituais muito estranhos Há rituais muito estranhos E mesmo durante o dia de manhã Quando chegas lá E quando vês as coisas mais estranhas Mas posso só dizer Uma história engraçada Que passou-se há pouco tempo lá Isto foi muito recentemente Uma pessoa que eu conheço Ela estava a passear de noite Nos passadiços Ao pé do Senhor da Pedra E quando chegou perto Viam lá pessoas A fazerem um ritual Velas, etc E aproximou-se uma pessoa Por trás dela e disse Não te voltes para trás E começa a caminhar De marcha atrás Sem voltares as costas Para a Capela Ouve o que eu te estou a dizer Não tenhas medo Que eu não estou aqui Para te fazer mal E essa pessoa que eu conheço Num misto de medo Começou a andar para trás Estás a ver? De marcha atrás E quando já estava A uma certa distância Ou o Senhor Era um Senhor Disse Podes-te virar Olha, vai embora E não te aproximes Da Capela Quando tiverem a acontecer Estas coisas E se por acaso Apenhares por acidente Nunca vires as costas E venhas embora Vens sempre de marcha atrás Andar para trás Adoro essa história Já agora O Vasco É o nosso primeiro participante Estamos a ter muitas mensagens Rapazes E sobretudo raparigas Queremos que Envie mensagens Não só Para o DB Sobre o que quiserem Na verdade Fenómenos Que também tenham perto Das vossas casas Já agora Existe alguma casa assombrada Em Gaia Que seja conhecida? Ui, há muitas Há sempre Há muitas Há muitas Há muitos sítios assombrados A mais assombrada É aquela As pessoas Quando estão Se estivés na Foz Onde está o minigolf Olhas para o lado de Gaia E vês lá Uma grande encosta Com uma mansão No topo Aquela encanidão É a mansão De Marques Gomes Os Ornatos Violeta Gravaram lá um videoclipo Quando aquilo estava em ruínas Que é o punk Moda funk O punk Moda punk É o primeiro disco E essa casa Era um dos sítios Mais assombrados de Gaia Eu ia para lá Muitas vezes Quando era mais pequenino Muitas pessoas diziam Eu nunca ouvi Que quando entravam lá Ouvi uma voz Assim Do nada A dizer Vá embora Espera Vasco tem aqui Uma proposta Que é esta Olá Alvinho Olá DB Olá Meu nome é Vasco Eu sou do outro lado do Rio Sou de Paranhos E a minha pergunta Não só para o DB Mas para o Alvinho também É Vocês já se imaginaram Numa série televisiva De episódios Meia dúzia Uma dúzia se calhar A fazerem Do género Uma coisa de Mythbusters portugueses Só que Em vez de Caçarem mitos científicos Caçavam Crenças populares Ou mitos urbanos Por exemplo Aquele mito Que vocês falaram Da rainha de Inglaterra Pedir leitões por helicóptero Da minha alhada Pá Vocês juntavam-se Iam lá ao restaurante E perguntavam Ver se aquilo era verdade E quem diz esse Diz muitos outros Pá Eu acho que era uma coisa Interessantíssima E gostava de vos ver Aos dois Como embaixadores Do Portugalismo Num projeto desses Abraço Gosto muito desta ideia Gostava de fazê-la contigo DDB O que é que achas? É muito, muito, muito interessante De facto Gosto muito Temos que falar sobre isto Já agora Tiago Amaral Ele quer convencer a namorada Uma boa tarde Uma boa tarde Obrigado Tiago Olha Alvis Se me permitires Só dizer uma coisa Sobre isto Eu uma vez recebi Uma mensagem Eu fiz um concerto Na Casa da Música E no final do concerto Isto é um aviso para o Tiago Sim Tiago Eu arranjo-te um bilhete Pela tua ousadia Acho que isso merece ser E que a coragem Merece ser Recompensado Mas aviso-te já Eu recebi uma mensagem No final do concerto Na Casa da Música De um rapaz a dizer assim Só percebes o quanto eu gosto de ti Eu estou a namorar Há alguns meses E decidi levar a minha namorada Para ver o concerto E a meio do concerto Ela disse que não curtiu E eu no final do concerto Acabei com ela Portanto Tiago Se ela não conhece Tu tens que estar preparado Para chegar lá e dizer Isto é espetacular Isto é o melhor do mundo E saberes lidar com o facto De ela dizer Não gosto nada disto Isto é uma porcaria E saberes ultrapassar Ok? Portanto pensa nisso Se ainda quiseres os bilhetes Fala comigo Se não Pronto Fica para uma próxima Gosto dos teus Conselhos Sentimentais A verdade é que tu tens Uma grande sensibilidade António lança aqui Um desafio Outro Bernardo Isto hoje promete Antes que eu não tenha tempo Para só dizer Que o Bruno É cinco estrelas Eu conheci o ano passado Nos Bonchões Quando saí aqui Da Paragem da Autoeuropa Em relação E ia para Ascensou Se foi um grande festival Que eu sou de lá E por acaso Do trabalho que eu estava a ter E que hoje Atravailhou outro semelhante Nós trabalhamos com toneladas De cantoneira Por isso Se me permites Um só desafio Para o convidado Para o Bruno É só perceber Se o gajo conseguia fazer Uma música Com a palavra Vergalhão Que também é um Parafilo metálico Bastante utilizado Aqui na nossa disciplina Vergalhão? Preciso de um pouco De contexto De contexto Se não Não consigo ir Ao lado nenhum Mas olha Posso só contar Uma história Sobre betoneiras Não é de propósito Mas muito rápida Sabes que há um senhor Em Miranda do Douro Há uns anos atrás Um burlão Que andou a vender Betoneiras E a dizer que eram Máquinas de lavar a roupa A idosos Isso é verdade Isso merecia um documentário Sabem que Sobre uma coisa Esta semana O Júlio Isidro Ontem fez 78 anos E no programa Que nós fazemos Na RTP Memória Que ele traz para a frente Não viram nunca Devem ver Porque é giro Ele contou uma história Que eu desconhecia Que houve uma espécie De Woodstock à portuguesa Isto é O evento chamava-se mesmo Woodstock à portuguesa E foi realizado Em Setúbal Eu não sei se alguém Que está a ouvir este Este programa Presenciou isso Foi há muitos anos O que aconteceu? O empresário Que organizou Woodstock à portuguesa Como seria de prever Fugiu com o dinheiro todo Ninguém Ninguém recebeu nada E pronto E ficaram Foi assim um evento Que não se sabe bem O que é que ali aconteceu Portanto Houve um Woodstock à portuguesa Que se chamava justamente Woodstock à portuguesa E o empresário Fugiu com a grana Isto merecia também Um documentário Até porque já existe Na Netflix O documentário Sobre o O segundo Woodstock Onde houve uma bronca Tremenda Já agora Ah espera aí Recebemos aqui uma mensagem Do Ricardo Em vídeo Sobre empreiteiros O que é que dirás? Espera aí Bem Junho de 2020 Não consigo fazer melhor Mas tenho uma obra Que começou com 2 mil euros de orçamento E acabou com 8 mil Quase Isso é uma coisa só para pensar Para todos nós refletirmos Em relação ao RTP Futuro Eu se calhar preferi RTP Labs Comecei a laboratório O Labs Sim Gosto mais de uma RTP Futuro Daniel Viegas Deixa aqui a sua mensagem Olá para o oral Olá David Bruno Olá Alvin Olá Tem piada que há pouco tempo Pensei Quando é com o David Bruno Por exemplo Poderia vir ao programa Porque seria excelente E bom Aqui está ele hoje Muitos parabéns ao David Bruno Gosto muito do trabalho Do David Bruno Por favor David Bruno Não leves mal o que vou dizer Mas No dia Eu estava a partilhar isto Com uma amiga minha Se ela conhecia David Bruno E O que comentámos Um com o outro Foi Ele tem as letras Como direi Curriqueiras Vulgares Mas a música Excelente A música É mesmo de excelência Isto tudo combinado É tudo muito complexo É um trabalho muito árduo Que eu acredito que ele faz Mas é É muito bom Foi a Antena 3 Que me fez conhecer David Bruno É pá Adoro David Bruno Acho que A musicalidade é espetacular Muito bom mesmo E desafio o David Bruno A fazer uma letra Com Alusiva ao Baixo Mondego A Coimbra Com um cantor de fases de Coimbra Por exemplo Eu não tenho uma Com uma cantora de fases Não lembro quem é Desafio a fazer uma letra dessas Tenho certeza que ia ficar brutal Eu sou desta zona Aqui do Baixo Mondego Perto de Coimbra Muitos parabéns E abraço a todos Tchau Tchau Fiquem bem David Mas isto é impensável Não querias trair Gaia É que é o teu universo Agora fazer uma música Para o Baixo Mondego Como assim? Olha Eu quando andava Eu estou morrendo muito Porque eu lembro-me Quando eu andava na escola Uma vez fiz um trabalho Que era uma redação Sobre o Rio Mondego Onde eu abordava o Baixo Mondego Era muito interessante Mas eu gosto 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 Não é? É exótico Ao mesmo tempo É desconhecido Baixo Mondego Parece uma coisa Gosto 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 Da ideia Obrigado Ele disse que as tuas letras Eram simples São E é esse o objetivo Tudo o que eu digo Poderia ser ouvido num café E é esse o objetivo Senão não vale a pena Para as pessoas que dizem Que as letras de David Bruno São simples Esprimente e conferir este tema Tchau 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 Nunca nenhum homem deve ir preso Saber o que a vida custa e crer pagar o preço A balança moral não tem peso Este amor é uma transação E é do teu interesse Baby acredita Eu mostro-te o que é a vida Olha esta vista Com o mar e a pista Roupas de artista Yeah Juro pela senhora da pedra Não percebo Se é do teu sal Ou do sol Ou então bruxedo Não há nada em Miramar Que para mim seja um segredo Só saber que viver sem ti Me causa este medo Porque este lagostim Não é só para mim E a luz das velas Não é a mesma sem ti Por isso baby Acredita em mim Yeah Baby fui chamada a tribunal Entrei num negócio E correu mal O tal vendeu uma janta A Luciano Fui interveniente acidental Baby fui chamada a tribunal Entrei num negócio E correu mal O tal vendeu uma janta A Luciano Fui interveniente acidental Baby fui chamada a tribunal Entrei num negócio E correu mal O tal vendeu uma janta A Luciano Fui interveniente acidental Baby fui chamada a tribunal Entrei num negócio E correu mal O Zé vendeu um pombo A Fabiano Fui interveniente acidental Esta interveniente acidental David Bruno É o convidado de hoje Uma digressão Que vai começar a 14 Em Braga No Teatro Circo Depois estende-se Em Fevereiro Para Vila Nova de Gaia Autor indica Vai haver uma segunda data Também dia 17 Guimarães E ainda Espera lá Barcelos Barcelos No dia 3 de Março Dia 15 Em Lisboa Em Lisboa Isto em Abril Deixem-me só dizer Que recebemos aqui A primeira Mensagem De Alguém do público feminino Cá está Vamos ouvir É justamente A Filipa A Filipa diz que Baby A Filipa diz que Tu és perfeito Olá O meu nome é Filipa Estou ali Ardo de Lisboa Queria dar os parabéns Ao David Bruno Porque ele de facto É um artista completo Não só é Extremamente simpático E as suas músicas E a sua presença Em palco Transmite Uma alegria Impressionante Que consegue Pôr o público Todo bem disposto Como as letras São magníficas Eu tenho dois filhos Pequeninos De 8 e 5 anos E principalmente O doito Sabe As músicas De trás para a frente E acaba por ser E vou continuar Ouvir Baby Antes de responder Esta 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 Nossa Ouvinte A Filipa Prova que não Houve a última emissão Porque tu Explicaste O que aconteceu E disseste Na verdade Aqui No programa Que o Inatel Até se portou Um bocadinho mal Sim Portou-se um bocadinho mal Mas é isso mesmo Nem toda a gente Pode ouvir E eu faço toda a questão Depois destes elogios Da Filipa Eu tenho que lhe responder Com toda a atenção Que ela merece Pronto O Inatel Foi a iniciativa nossa E o Inatel Apoiou-nos Apoiou-nos E deixou-nos lá E gravar a música Mas depois De repente Tirou-nos Completamente O tapete E deixou-o De partilhar Eu penso que Por receio Jurídico Como nós dizemos Que os outros Oteis Sepavam O pessoal Nas redes sociais Até vos digo uma coisa O presidente do Inatel Partilhou a música Toda contente A dizer Façam como mandam Os artistas E regularizem as cotas No Facebook dele Estavam entusiasmados E depois apagaram tudo Tiraram-nos o tapete Fizeram uma série De concertos do Inatel E nunca mais falaram Connosco Porque as pessoas Começaram a comentar E imagina Houve um comentário Em específico De um senhor Que foi lá A meter veneno A dizer Quero ver o que é Que vocês vão dizer Quando o Pancliffe O hotel E os outros Oteis Os meterem em tribunal E pronto Isso lançou E eles viraram-nos Completamente as costas E pronto Uma história muito triste Mas sabias Que atingias Já o público infantil? Sabia Recebo E isto coloca-me Uma certa pressão Até para dizer a verdade Não é? Porque eu agora Penso que os filhos Também ouvem as músicas Com os pais Isso é muito bonito Portanto Tenho alguma responsabilidade No que digo Podes-te transformar Num artista Para toda a família Eu penso que Atualmente Já sou E eu estava Falando do concerto Por exemplo Estamos a falar Aqui no Bons Sons Que eu até me esqueci E no concerto Nos Bons Sons Que é um ambiente Muito familiar Estavam mesmo Muitas crianças Muitas Eduardo Mesquita Pede Boa noite David Bruno Eu estava a ouvir A discussão do carro Do bem de dois Não sei o quê E fiquei curioso Se o David podia Autografar o meu Renault Clio No capô Com tinta cor de rosa Assim uma cena Estrondosa Mesmo a David Um grande abraço Para os dois O que é que tu achas disto? Posso? Eu já autografei um Citroën ZX antigo E inaugurei com uma garrafa De champanhe Não foi champanhe Foi fita azul Naquela época havia dinheiro Mas ainda aí Eu inaugurei um carro Portanto Tenho todo o gosto Em fazer isso Passa aqui em Gaia Que eu autografo o carro A Suzana diz que vai levar O marido Ao teu concerto Olá prova oral Olá David Bruno Olá Alvim Olá E eu ao contrário Do outro senhor Não preciso levar o namorado Levo o marido Porque curtimos Tótil O David Bruno Somos de Rio Tinto Portanto Revemo-nos muito Em muitas das músicas Que ele faz E eu apesar de ser mulher Também acho um piadão Às músicas Portanto Aqui estou eu A cravar Um bilhete Sem risco De nos depararmos No fim Obrigada Já estava à espera Deste caravanço final E vai E também com todo o gosto Manda mensagem Só dizer que o outro rapaz Já me respondeu Que eu vi aqui a notificação Já respondeu Mas ela disse Apesar de ser mulher Eu curto David Bruno Mas que rai Não percebiste? Não tem lógica nenhuma Porque as minhas letras São para as mulheres Homens Crianças Não existe nenhum tipo De discriminação Mas pronto Não sei Não percebi Mas nada contra É sim É para as mulheres também E para as crianças É para toda a gente David Bruno Pedro tem aqui Uma pergunta bombástica David e Alvim Grande abraço Aqui da República Checa Pergunta rápida para o Bruno Se tivesse de candidatar À Câmara Municipal de Gaia Qual é que era o eletrodoméstico Que oferecia à população Abraço pessoal O que é que tu ofertias? Pois nos dias de hoje Essa é uma pergunta complexa Não é? Se fosse para ganhar as eleições Eram aqueles aspiradores robó Estava feito Percebes? Jogar a muito investimento Se fosse pouco dinheiro Não sei Era para aí Uns icos Cigarros eletrónicos Também era capaz De marcar muitos pontos Estes dois Valentim Loureiro Quando da sua candidatura A Gondemar Ofereceu Televisores às escolas E ofereceu micro-ondas Só que no final das eleições Ia buscá-los outra vez Não sei se sabes disso Sabes disso Eu conheço vários relatos De pessoas Que Um amigo meu Até a avó Meteram-lhe lá o micro-ondas E depois foram lá Buscá-lo Quando ganhou as eleições Eu não sabia dessa história Olá, boa tarde Aqui fala o Pedro Ferreira De Sama MedinFesta Eu estou ligado Porque eu sou um grande fã De David Bruno E aproveito para dizer Que comprei Bilhetes para ver o seu espetáculo No Municipal Em Gaia Será uma honra estar lá Quer dizer Comprei dois não Comprei trinta Gastei setenta contos Em bilhetes Portanto Quem precisar de bilhetes Pode falar comigo Estão lá vendendo Uma plataforma muito conhecida Ainda meti uma pequena comissão Porque pronto Também tenho que fazer Um bocado toda a vida Claro Aproveito também esta mensagem Para pedir Ao David Bruno Que mande cumprimentos À minha namorada Porque ela vai para o Canadá E assim sempre vai Com aquele abraço quentinho Um abraço Bom programa Bem Adoro esta mensagem A sambarcar Os bilhetes Ou a sambarcador Meteu uma pequena comissão Meteu uma pequena comissão O que é que está a te fazer Rapaz É ser empreendedor Não é ilegal Não é ético Mas pronto Também não é ilegal Agora que eu percebo Que é que eles gotaram num dia Se calhar houve mais amigos De estes Que fizeram qualquer truco André Santos Fala aqui sobre Boa tarde para o Voral Boa tarde Alvim Boa tarde David Epá Gosto muito do trabalho do David É diferente Ser diferente é bom Gosto dos instrumentais Gosto das letras Não há ninguém igual ao David Bruno E só por aí É espetacular Só por aí O resto é espetacular Mas se fosse só por aí Já era bom Porque a música portuguesa É pá Está chata São todos iguais Menudas que cantam Que tocam guitarra Que tocam viola É pá Teste meu Às vezes as letras Não fazem sentido nenhum Não interessa Há acerca de empreiteiros Para furos de madeira Para furos de madeira e silicone Em peças que não sejam nem madeira Nem aptos para levar silicone Era logo cortar mãos E há acerca de sugestões Para músicas do David É pá Eu peço desculpa Mas é tentador David Se pudeste fazer uma música Que inclua as palavras Radiador furado E opelastra É espetacular Está sempre para acontecer Um abraço Boa continuação do programa E boa noite Estamos a ter muito boas intervenções Esta era do André Santos Olha Acabei só por não mandar um beijinho Para a namorada do rapaz anterior Que vai para o Canadá Não é? Vai para longe Um beijinho para ela Nunca pensaste em emigrar, David? Eu já emigrei em Vigo Estive lá um ano E fartei-me de viajar Quando estava em Vigo E viajei bastante pelo mundo Foi aí que eu amei Aumentou o meu humor por Gaia Realmente Portanto, não Eu não quero emigrar Já agora Tu defendes algumas coisas Algumas delas são Bastante pertimentos Tu dizes que Devia haver um decreto-lei Que obrigava os músicos em Portugal A usarem os seus dois primeiros nomes Como de resto Tu fazes, não é? Por exemplo Plutónio seria João Ricardo A Blaia seria Carla Regina Carla com capa Claro Peruca chama-se na verdade André Filipe Atenção agora à Ana Moura Ana Moura chama-se Ana Cristina O boss em si chama-se Ângelo César E a Neni chama-se Marlene Fernanda Isto é bom demais Realmente eu concordo com isto Era mais pessoal, não é? É de proximidade Acho que um artista tem que ter este clima de proximidade Claro É verdade? Eu acho que sim As pessoas escondem muito o seu segundo nome Na verdade Escondem Porque é uma cena datada, não é? Pai dos anos 80, 90 As pessoas tinham dois nomes E soa sempre um bocado o artista pimba O meu primeiro nome já é datado O meu segundo Eu sou Fernando António Portanto imagina Ninguém merece Isso é nome de pai mesmo É mesmo Portanto é assim como se chama Já agora O Caos Neto tem um grupo de fãs do DB Sabias disto? Que tinhas um grupo de fãs? Eu penso que sim já E costumo responder até Deixa eu ver o que é que diz o Caos Neto Boa noite para o Boral Olá Queria enviar uma mensagem especial ao David Bruno Eu sou um fã incondicional do David Bruno Aliás, tenho um grupo de fãs Que é o Clube de Fãs de Penafiel Ele deve saber porque participa no grupo E queria dizer-lhe apenas que todos os dias Tenho o prazer, ou quase todos os dias De apresentar as suas obras a novas pessoas Porque ele para mim é o melhor artista da atualidade A música portuguesa Hoje em dia falámos em António Variações Porque ele se calhar morreu Um dia que o David Bruno morra Eu acredito que toda a gente se calhar vai falar de David Bruno Era o melhor que podia acontecer Nunca tive a oportunidade de o ver ao vivo Mas vou tentar agora em Guimarães Um abraço a todos Espera aí, era o melhor que podia acontecer o quê? Morrer-se? Claro, para os artistas aí Em termos de marketing é bom É ótimo O problema é para a pessoa em si que morre, não é? Sim E até a pena Mas reparem, eu tenho muito orgulho nestas coisas Porque acompanham a minha obra Eu não sei Os artistas grandes em Portugal Anselmo Ralf, Tónio Carreira Eu desafio-os a dizer um Que tenha um clube de fãs específico de Penafiel Clube de fãs de Penafiel, David Bruno Eu tenho muito orgulho neste tipo de iniciativas locais E orgulho muito nisto E incentivo isso Obrigado, amigos Tu não falas muito de futebol Mas já percebi que tu tens uma relação Fala do Passos Do Passos Ferreira, não é? É verdade que o jogo da tua vida É o jogo em que o Passos de Ferreira Ganhou ao Tottenham Ao Tottenham em casa Uma loucura Depois perdeu e não foi apurado Mas... Eu disse-me ao Tottenham É o Tottenham Tottenham é isso Eu sei dizer mal Já agora deu uma inconfidência Não sei se há alguma palavra que tu sabes dizer mal Eu sei dizer muito mal Mas eu compreendo Não consigo dizer É a minha grande inabilidade Tenho várias Mas esta é a mais grave de toda Quando me quiserem dizer assim Ah, tens a mania que realmente sabes e tal Então diz lá, Messas E eu aí vou-me calar Mas é um estrangeirismo Portanto estás perdoado Ok, ok, tudo bem Mas tu estavas presente no jogo? Estava, parecia a loucura Então imagina o Passos Ganhar ao Tottenham em casa Um zero Foi uma loucura Mas isso foi histórico Mas agora também te digo que é histórico Este domingo eu vou outra vez ao estádio do Passos Ferreira Porque o Passos Ferreira deve ter sido o primeiro clube no mundo Que despediu um treinador Que não tinha ganho um único jogo Essa história é incrível E agora passado um mês vai buscá-lo outra vez Eu sei ser bem junto E eu vou lá Eu acho que isso nunca aconteceu em nenhum clube em Portugal Ou no mundo talvez Essa história devia ser bem explorada Como é que as televisões não estão a pegar nisso? Onde é que está o correio da manhã quando é preciso? De facto um clube que despede o treinador E um mês ou dois vai buscá-lo Um mês ou dois vai buscá-lo de novo Sim, sim Foi despedido por maus resultados Porque imagina ele estava bem Teve uma gusila e qualquer E entretanto resolveu-se Ele foi despedido porque não tinha ganho nenhum jogo Em dois pontos Numa volta inteira E agora vai parar outra vez E sabes qual é a melhor parte? Que eu descobri este detalhe Entretanto teve lá o Zé Mota Que é o Salvador E um mês depois saiu Portanto alguma coisa não estava bem E acho que ele Ia ter que receber o salário Até ao final da época Percebes? Mesmo saindo O Zé Mota? Não, o César Peixoto Ele foi despedido Mas ia receber o salário E eu acho que a direcção deve ter dito assim Opa, isto está mal e está Ele já vai receber o salário Até ao fim da época E vai E se fôssemos buscar outra vez Pagámos o mesmo Ah, espera Isso é incrível Será que é isso? Isto é mesmo gestão à portuguesa Penso que esta história é boa É muito boa esta história Salomé diz que adora o DB Bem, eu adoro David Bruno Ponto final Primeira vez que ouvi a música do Inatel Fiquei fã E continuo a ouvir tudo E esta da Sandra Isabel Bem, está fantástico Da vida E sobre o funcionário público Ou sobre a política em Portugal Ou sobre a corrupção Olha, o Woodstock à portuguesa Politicamente estamos a passar por um momento Tanto quanto conturbado, não é? Sim, estamos Porque são muitos casos Mas tipicamente Eu lembro-me que a altura Que eu lembro-me que marcou o mês Foi há uns anos atrás Durante o governo de Sócrates Com aqueles artistas todos Curiosamente partilhavam uma coisa em comum Eram todos transmontanos O Duarte Lima O Armando Vara O próprio Sócrates Nessa altura eu acho que Era peixe mais graúdo, não é? Eram coisas diferentes Sim, é verdade Já agora Sempre houve Acho que agora está a ver em muitos Não é? Em pouco tempo Olha só o que é que eu encontrei E para a Amaral Atenção ao Passo A bola metida para a zona central Passa e o golo E vai Lucas Atirou Gol 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 Passa e o golo Passa e o golo Grita Grita que amarela Dos cachorros É do Passos O saveiro em 97 Cabelos ao vento no corfete Malaguchi com a Marão da Costa Vida é larouquesa, bifo oposta Permanente como a deixa roixa Meia licra para mostrar a coixa Sandra e Isabel, Sandra e Isabel Sandra e Isabel, deste tipo de medo Castelo de Paiva, Rio de Douro Pedra para heredir o teu tesouro Trinta cães atrás do mesmo asso Porro e foi perfume no pescoço Artesanal, tipo um doce conventual És uma deusa, bates mal Sandra e Isabel, Sandra e Isabel Sandra e Isabel, deste tipo de medo Sandra e Isabel No doce dos meus lábios tu derretes Meu corpo puro açúcar diabetes Há leito de champanhe Duas caras, duas poças Tua mão segura a minha Dedos gastos com artroses No jardim proibido Onde brilha a minha flor Em godos e armadilhas Para caçar o teu amor Sonho com capas de revista Tu vês caras, corações Se eu soubesse e tu soubesse Eu e tu, ambos os dois Há uma escura, devastada Cara fria, maquinada Sandra e Isabel Sandra e Isabel Sandra e Isabel Sandra e Isabel, deste tipo medo Já fui à bruxa por tua causa Acendi velas, venci a casa Espalhei-se ao grosso nos quatro cantos Fiz oração contra a amarração Comprei o livro São Cipriano Estou num martírio há mais de um ano Já fui à bruxa por tua causa Acendi velas, venci a casa Fiz oração contra a amarração Estou num martírio há mais de um ano Acendi velas, venci a casa Fiz oração contra a amarração Sandra e Isabel Sandra e Isabel, eu diria que é o tema do momento Recordar que David Bruno é o nosso convidado Estamos mesmo no final do programa O motivo para David Bruno regressar É a sua tour que vai começar Dia 14 em Braga No Teatro Circo Depois vai para a Vila Nova Gaia Dia 9 Tudo indica que poderá haver uma segunda data Depois de teres botado Eu sei porquê Em 24 horas Porque é que está assim Guimarães, dia 17 Dia 17 de Fevereiro 3 de Março estará em Barcelos De onde é a Gisela João Que dá aqui voz também a este tema Sandra e Isabel E dia 15 estará em Lisboa Já agora, David estamos a terminar Mas tens de ouvir aqui mais duas ou três mensagens que nos chegaram Esta é a primeira mensagem de um casal É o Ricardo e a Débora Que estão num tasco em Gaia Olá Alvinho, olá David Bruno Estamos a ver o Pró-Vora Uhul Está a ser um programa incrível Deixamos um tasco Onde tínhamos uma caixa de sapatos Não menos incrível Devemos acrescentar, não é? Dar aqui esta à venda Não menos incrível Pessoal, este tasco Em Vila Nova de Gaia Não, não, não vamos dar aqui conta Da nossa descoberta de hoje Em que tinha uma caixa de sapatos Em que se podia ler Medicação Eu acho que isto já é altamente convidativo Bom, mas sempre que não vamos partilhar o nome do tasco Eu só queria partilhar o meu Uhul Mais uma vez, porque não quero mais Com o David Bruno O maior criador que eu conheço Uhul E uma das melhores pessoas também E acho que quando a pessoa se combina com a obra Nunca pode correr mal Beijinhos Um abraço para os dois Um grande abraço E beijo também Casal absolutamente elétrico Juliana Félix e a família Diz que são fãs Olá Aqui fala Juliana Félix Lá em casa somos todos fãs Do David Bruno Desde o conjunto Corona Que nós estamos sempre a ouvir Em especial a minha filhota A Gabriela Que já fez umas fotos Para o Mazú Diz que ele lançou fantásticos Adora também o David E o meu marido é fã Fã Número um do David Se eu me casar um dia Quero que ele vá ao meu casamento E ele vai seguramente Já agora David Nunca pensaste em Começar a fazer Alguns produtos Com o conjunto Corona Com o David Bruno Olha, exemplo do que faz o Bruno Leixo Por exemplo As meias do Bruno Leixo São grandes Faço muitos Então ainda no Natal Tornei a vender o meu vinho O meu vinho É um vinho em box Que se chama Hugo Box É um sucesso Já é a segunda edição Eu não sabia que existia o Hugo Box O Hugo Box O Hugo Box é ótimo A qualidade superior É de qualidade superior o vinho? É, é É de São João da Pesqueira Os amigos são produtores E dispensam-me uns litros para fazer Esta menina que estava a falar A mãe A filha foi a minha modelo Nas udizinhas Que eram umas udiz Que eu fazia com frases das minhas músicas E eram um par de camisolas Um para a mãe Ou para o pai E outro para o bebê E as frases eram Um era Baby fui chamado a tribunal E o outro era o Baby Baby Dorm Eram os dois modelos Adoro Beatriz Jesus Diz que ouviu Dê bem no Natal Olá para a Voral Olá Alvim Olá David Bruno Estou aqui para dizer Que adoro o David Bruno Adoro os temas dele São 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 espetaculares E estou aqui também Para dizer Que este Natal Em vez de ouvir Músicas natalícias Pus a minha família Toda a ouvir David Bruno E a cantar David Bruno Foi incrível Mas Incrível ainda Foi Por a família toda A cantar O tema Sónia Porque temos uma tia Que se chama Sónia E por-los a saber As letras todas De cor Obrigada Vocês são incríveis Beijinhos Isto é tudo verdade Estamos a acabar Nuno quer Dar aqui uma ideia Boa noite para o Voral Boa noite ao David Bruno Adoro a música dela David Bruno Eu desafio-te a fazer Uma música Ao Tótil Porque esse Tótil Só existe no Norte E ainda agora A colega anterior Falou do Tótil E eu acho a palavra Mais linda Da região do Norte Então acho que merecia Uma música Boa noite a todos Obrigado É verdade O Tótil usa-se muito A Norte Se bem pensava Que este tema Já estava Esta palavra Já estava enterrada Mas já foi usada Numa música de conjunto Corona Que é o sempre a rifar Que é Eu digo Tótil Não digo Boé Tem lá uma rima A dizer isso Primeiro aqui O segundo Bordalo Às 19h Na Antena 3 Há duas frases Que são absolutamente Icónicas E que tu Disseste Eu acho que Uma delas é no Twitter Escreveste Adoro Quando vou num transporte público E a pessoa ao lado Decide comer um panado Mas também disseste Talvez na mesma rede Quando eu morrer Quero que sejam servidas Bandejas de rissóis Com fartura No meu velório Claro que sim Olha e fica aqui Uma ideia Já agora Para o próximo concurso Que é o concurso Nacional de rissóis O concurso Nacional de rissóis Onde é que são Os melhores rissóis Já agora? Aqui no Porto Eu diria O Capa Negra O Sangalo Em Canelas E a confeitaria Império Que eu conheço Aqui em Lisboa Eu avançaria Para a taberna Abricoque Que é Ao lado De Santa Polónia Peçam Os rissóis Aliás De carne De carne Não São de berbigão Eu também conheço Aqui um Tem rissóis de polvo É o Chau Laura Passa publicidade Chau Laura Chau Laura É um belo nome Com rissóis de polvo É muito bom Tudo é bom O nome é tudo bom lá David fiquei Fiquei com água na boca Com aquela ideia Do ouvinte De explorarmos mitos Meatbusters portugues Como é que seria Como é que seria O nome em português Para acabar Os desfazedores De mitos Temos que pensar Não é Não é Não é Não é mais forte Temos que ser Muito mais forte Olha Desejo-te boa sorte Para a tua digressão E é bem possível Que te encontre em Gaia Acho que Acho que vou ver-te Vou ver-te em Gaia E mais propriamente Em Mafamudo Sítio onde nasceu Esta lenda da rádio Olhem só Em 1900 E não vou dizer agora Isso Obrigado David Bom fim de semana a todos Obrigado ouvintes Segunda-feira Estamos de volta Com o Bordal Segundo Bom fim de semana Bom fim de semana Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem RTP.pt Barra Play O podcast Da Prova Oral RTP.pt